Foram quase 30 dias de angústia, espera e revolta. Mas para a família, o corpo encontrado no Parque Secap, em Guarulhos da Grande São Paulo, é o da estudante Bruna Tadim de Souza, de 16 anos. O corpo, em adiantado estado de decomposição, foi encontrado atrás deste campo de futebol. Era início da tarde. Várias pessoas estavam jogando neste campo de futebol quando a bola caiu atrás do gol. Um dos rapazes pulou o alambrado e veio exatamente até este ponto. Foi quando ele encontrou o corpo da estudante. O adolescente suspeito do crime morava neste condomínio, a cerca de 200 metros de onde foi localizado o corpo. A jovem estava caída de barriga para cima, com a boca tampada por uma fita adesiva. Bruna desapareceu no dia 29 de dezembro do ano passado. Ela saiu de casa para ir se encontrar com um amigo da escola, que havia lhe oferecido um emprego. No caminho, ela ligou para o namorado, contando que iria à casa do suspeito pegar um uniforme e assinar o contrato de trabalho. Familiares foram à casa do adolescente, que negou o encontro. O menor ainda tentou fugir, mas foi levado para a delegacia. Ele já era acusado de pelo menos três estupros. Um deles a uma amiga de Bruna. A família está abalada, todo mundo está procurando, até não fala muito do caso, porque quanto mais fala, mais sofre. É um crime bárbaro.